E aí 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 eles tentam arrombar ali ó E aí não passa um carro eles desistem E aí E aí Eles viram o carro e saíram fora Aí depois eles voltam ó E vão lá pro estacionamento daí ó Olha lá faz uma brincadeirinha aí Ele guarda alguma coisa ali e tal Olha esse primeiro aí ó Ele tem uma tatuagem no braço Esquerdo Uma cruz e um pouco pra cima também Ele tem uma outra tatuagem E aí E aí E aí